Baby, olha a nossa volta Aceitei derrotas Levanta a taça no fim É o que importa Participa na história Eu sei, eles querem Se copiam contigo O meu brinde, o sombinho Mas pra ti, young queen Young king Sinto a guitarra a chorar por mim Eu e a guitarra a cantar por ti Quantas vozes, nigga, eu já ouvi Nenhuma delas morou aqui E eu fiz um bar de bombas Tu só tens de entrar na ondas Foi no teu ritmo que eu bombas O ego dele foi o ego, estás pronto a ser Aceita essa nossa chama Chama, baby, chama a minha chama Liga ou responde se for fama Diz de que ela me inflama Ela quer ser cada vez mais Então chama, chama, baby Chama a minha chama Chama mesmo de cana Sinto quando ela chama Vens entre a minha chama É uma vez que eu me chamo Loving, 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 loving Loving, loving Vens entre a minha Cherden É uma vez que eu me chamo É uma vez que eu me chamo Loving, 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 loving Põe a tua vibe Só no meu pai Meu pai eu nunca paguei sem ti, não Duvidas sem querer assumir, bro Pensas em testar pra dar o teu caos Se cê é love não tentes fugir, não Sabe que a story não tenta arrisca Cai na minha trena, o boy só não complica Cria-me butterflies, não facilita Pimenta só se só pra dar mais pica Meio high, meio louco, louco, louco Corina, minha visão deixa-me slow Ele diz, carina, onde vais eu vou? Que me eu até já nem na obiose Queres me entender? O que ela tá a grigir? O nosso é em Z Minha chama a ferver Então, baby, chama, 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 chama Minha chama, chama mesmo de cana Sinto quando ela chama Minha chama, 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 chama ba ea, coi me seasõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Son do meu pai Big up, just buzz Son do meu pai Son do meu pai Cause he's calling me, calling me, calling me Loving me, loving me, loving me Bye, bye, bye Son do meu pai Body, body